Esse aqui é o quadro Minuto Meio, onde a gente procura trazer respostas rápidas para aquelas dúvidas mais pertinentes. E hoje eu vou explicar para vocês se os funcionários públicos podem abrir uma empresa como um microempreendedor individual. Beleza? Então, chega para cá e vamos iniciar o nosso vídeo. Quero começar a nossa explicação lembrando que existem três tipos de funcionários públicos. O municipal, estadual e o... Pegou muito bem esse negócio aqui não, vamos de novo. Municipal, estadual e federal. Já adiantando que para esse último, o estatuto não permite que os funcionários públicos federais se tornem microempreendedores individuais. Já os estaduais, aqui de Minas, eu também adianto que o estatuto segue a mesma linha de raciocínio dos funcionários públicos federais. Ou seja, aqui em Minas, você é funcionário público do estado, também não pode ser microempreendedor individual. Dos demais estados e também da prefeitura, o que vocês vão fazer, gente, para saber se pode ou não abrir uma MEI, é procurar alguém aí do setor onde você trabalha, geralmente alguém da área administrativa, e perguntar se o estatuto permite que você exerça atividades como empresário individual. Ou seja, pergunta aí já de uma vez se você pode abrir uma MEI e relate para a pessoa que o MEI é um empreendedor individual. Beleza, galera? Então, é só isso mesmo que eu tinha para hoje, um vídeo rápido. Lembrando que é muito importante que você desça aqui embaixo, deixe seu like registrado, se inscreva no canal, ativa o sininho. E lembra ainda que o nosso canal traz toda segunda-feira vídeos mais detalhados, mais bem explicados. E na sexta a gente sempre tem o quadro MEI com respostas rápidas para você que não gosta de perder tempo. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Tenha renda!